O que é isso? Tinha certo o corpo de mim! Tinha certo o corpo de mim, tio! Somente os culpados fogem! Oh Oh Aqui jaz a sombra do desespero Oh Oh É assim que seu mundo acaba Atendo Tem. contar Na hora do voce Nos clan Não desafie a ira dos Ascendentes. 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 Não desafie a ira dos Ascendentes.